E dos mesmos criadores da fábrica de memes, passando golpes por telefone, fazendo amigos para fugir da prisão. E o outro, qual que era mesmo? Era o provar que minha mãe estava errada, né? Hoje é o grande dia, pessoal. Vamos começar uma banda musical, uma banda emo. Se preparem, meus queridos, porque tem uma garagem vazia aqui, ó. Vamos logo começar. Opa! Parece que eu fui chutado de casa, pessoal. Eu, a minha mala de roupas... Ó, meu pai, estou cansado da sua fase de emo e da sua música de emo. É hora de vazar daqui e ir para o mundo real. Ele simplesmente não entende. No caso do meu pai, né? Sempre o meu pai, né, galera? Dê um nome para a sua banda. Preciso pegar um nome que seja bem fácil das pessoas lembrarem, né? Então eu acho que pode ser emo-memo. Certeza que esse nome aqui vai pegar. Que nome criativo. Parece que eu gostei desse aqui com amarelo, ó. Deixa eu ver. Não, mas eu acho que com o fundo preto fica mais legal, né? Eu gostei desse aqui, pessoal. Então, let's rock. Vambora. Pessoal, para eu falar com o meu pai de volta, eu preciso arrecadar 5 milhões de dinheiros. Está cada vez mais difícil convencer meu pai de que o meu futuro é brilhante, né? Mas uma hora a gente consegue. Vambora. Estamos aqui, pessoal, na garagem. A maioria das bandas começa numa garagem, né? Por que será? Tocar guitarra. Eu gostei, pessoal, que aqui, ó, tem o banner, né? Da nossa banda. Expandir garagem, eu não tenho nem dinheiro, meu amigo. Estou com zero dinheiro na minha conta. Mas estou tocando a minha guitarra. Saiu um sonzinho da hora. Dá para tocar de volta? Não dá, né? Ah, agora eu tenho que mudar aqui e tocar o baixo. É uma banda de um artista só, que sou eu. Tocar bateria. Ó, bateria. Gostei, deu um sonzinho bom. Pelo que eu entendi, eu estou gravando cada instrumento numa faixa separada. Depois a gente edita, né? E agora, cantar. Uma música produzida. Muito bom. Agora eu posso vir aqui. Tocar de volta a minha guitarra. Tocar de volta o baixo. Tocar de volta a bateria. O melhor som produzido nessa banda aqui é a bateria, meu amigo. Se for depender do vocalista aqui, ó. Nós vamos morrer de fome. Essa banda não vai ganhar dinheiro, não. Vai ter um show. Você criou duas músicas e você vai receber 42 dólares pelo show. Vambora. Carregando o palco. Opa. Vocês viram? Nossa, tem um... Peraí, tem um minigame aqui. Calma. Eu não estava esperando isso, meu. Errei tudo. Olha eu cantando, pessoal. Espero que essas músicas não deem copyright no meu vídeo, hein? Pelo amor de Deus. Ô, YouTube. Pega leve aí, cara. Que música da hora. Olha que massa. Terminou o show. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, não vai gostar mais. Ganhei 42 dinheiros, pessoal. O show foi um sucesso. Eu nem esperava. Tinha mais de 10 pessoas na frente da minha casa aqui, ó. Agora, com esse dinheiro, eu posso contratar um guitarrista. Aí, galera. A Cris é a guitarrista da nossa banda. Vai, Cris. Capricha aí. Precisava também contratar alguém para fazer a parte do baixo. Eu acho que eu vou ter que produzir mais uma música. Eu e a Cris. E aí, a banda vai crescendo aos poucos, ó. Agora, aqui, a bateria. Eu não vejo a hora de contratar um vocalista para a banda, porque eu não tenho muito talento para isso, não. Produzimos mais uma música. Agora, eu posso dar mais um show por 21. Porém, 21 não dá para contratar aqui o baixista, né? Então, eu tenho que juntar 70 dinheiros. Bora fazer mais músicas. Quanto mais músicas, mais caro é o show. Aproveita e coloca aí nos comentários se você conhece alguma banda emo, beleza? Pesquisei aqui no Google. Bandas emo do Brasil, mas trouxe algumas de fora também, ó. NX0, Fresno, Strike, For Fun, Emo. Hey Team, Paramore, Fake Number, Restart, Simple Plan. Essa aqui eu gostava, galera. Eu ouvi a música dessa banda. Será que isso quer dizer que eu era emo e não sabia? Blink 182, Glória, Corey. E aí vai embora, cara. Tem um monte de banda. Se você conhece e gosta de alguma outra banda emo, escreve nos comentários aí para eu saber, beleza? E eu vou continuar gravando as minhas músicas aqui de qualidade duvidosa, porque eu preciso ganhar meu dinheiro e conversar de volta com o meu pai, né? Agora, pessoal, se eu cantar aqui, vai sair mais uma música e aí eu acho que o show vai render 84 dinheiros. Espera aí. Prepara já para o minigame. Manda ver. Será que fica mais difícil com o tempo ou não? Ali, galera, temos uma plateia, ó. W, E. A música ficou mais agitada, hein? Essa música é a famosa bate-cabeça. Gostei, cara, gostei. A banda Emo Memo está um sucesso, pessoal. Agora, com mais dinheiro, eu estava falando oi com o pessoal do server que estava conversando comigo aqui, pessoal. Eu tenho 111 dinheiros, posso contratar um baixista. Que eu tenho... Ah, não! Eu ia dizer assim, eu tenho uma suspeita de que o baixista será a Júlia. Mas nós temos duas Cris, beleza? Espero que a Júlia seja, então, o baterista, talvez. Vou juntar, pessoal, 250 dinheiros rapidão aqui. Aí eu já volto com vocês, beleza? A questão é que contratando mais integrantes para a banda, eu consigo produzir as músicas mais rápido, né? Porque aí eu só preciso tocar a bateria, cantar alguma coisa aqui, ó. E aí eu já posso fazer o show. E com esse show que eu vou fazer agora aqui, eu já consigo também contratar o último integrante. Não, o último não, porque falta o vocalista ainda, né? Isso que é música de qualidade. Perfeito, galera! Terminamos, então, mais uma música. Agora eu vou contratar o nosso baterista, que será... A Júlia, galera! A Júlia é baterista! Muito massa, muito massa! Eu posso contratar também o vocalista? Diga que sim, diga que sim! Aqui, por Milão, galera! Milão eu contrato o vocalista. Vou fazer o seguinte, eu quero só expandir a garagem para ver o que acontece. Deve ter uma forma de ganhar dinheiro mais rápido, né? Ah, olha que legal, galera! Estúdio de gravação. As conquistas que eu faço nos outros jogos do mesmo criador vêm para cá, ó. Merchandising, né? Que daí eu acho que eu posso ganhar mais grana também. Departamento de marketing e decoração. Depois eu vou fazer isso. Me aguardem, pessoal. Essa banda aqui vai dominar o mundo ainda. Estava eu aqui compondo várias músicas enquanto eu conversava com meus amiguinhos aqui do servidor. E do nada, pessoal, o meu show já está valendo Milão. Chegou o grande momento. Se consagra, Tex. Essa música é de sucesso aqui, pessoal. Não é à toa que o meu show já está valendo Milão, né? Se você quiser me contratar, é só deixar nos comentários aí, beleza? Que beleza. Agora eu pretendo investir todo o meu dinheirinho contratando um cantor que saiba realmente cantar. Quem que é? É a Cris. Tem três Cris já. Podia dar uma balanceada por duas Cris e duas Júlia, né? Mas o jogo gostou da Cris mesmo, ó. Colocou três vezes ela. Eu não tenho mais dinheiro, né? Deixa eu dar uma olhada aqui nesses upgrades, ó. Quinzão por dinheiro. Ah, é para fazer um tour? Como é que é isso? Ó, qualidade dos produtos da banda. Três dólares por venda. Mas eu nem tenho produtos ainda. Tenho? O marketing melhor. Vai vender seis dólares por CD. Vou fazer os upgrades, vai. Aí vindo aqui para o fundão, eu posso comprar então o departamento de marketing por quinzão. Eu preciso contratar um amigo para fazer o marketing. O problema é que eu gastei todo o meu dinheirinho. Mas nós temos pelo menos aqui um negócio de fazer café. Vou encher. Ah, não. Eu preciso contratar alguém para fazer o marketing primeiro. Nem cafezinho eu posso ter no meu estúdio, pessoal. Não é querer falar não, pessoal. Mas a banda Emomemo já tem aqui um total de 18 mil fãs. Com isso, nós podemos aqui, ó, pegar pôsteres da nossa banda. Ah, é de outras bandas, cara. Eu achei que era da nossa banda. São de outras. Ó, que massa. Iron Maiden, Iron Smith. Eu gosto muito, cara, de Iron Smith. Metallica. Temos também aqui Beatles. Só banda de qualidade. Pessoal, vou fazer o seguinte. Eu vou gastar o meu dinheirinho comprando aqui um estúdio de gravação. Por 650, eu posso contratar um amigo para fazer a produção musical. Quem que vai ser? Não fala quem que vai ser? Não mostra? Ah, é a Julinha. Olha como que ela move a cabeça dela. Tá gostando da música pelo jeito, né? Aqui, 800 mil fãs para comprar equipamento do estúdio. Vai demorar. Mais um amigo para a produção também vai custar 2.700 e eu não tenho, né? Já temos aqui, galera, contratos, ó. O que é isso aqui? 10. 10 contratos. Quanto mais contratos, mais dinheiros. É isso, né? Tá, aqui embaixo eu posso contratar um amigo para fazer o marketing. Aí, galera. Tela azul. É a Julinha que tá trabalhando ali. Mas se deu tela azul, como ela ainda está trabalhando. A melhor parte é que eu posso agora carregar café. Ah, beleza. Eu acho que quanto mais café, maior a produtividade. Deve ser algo assim. Na parte aqui do merchandise da nossa banda. 40 conto, eu contrato aqui um amigo que vai produzir produtos que serão vendidos para nossos fãs. Certo, dona Cris? Mais um amigo para fazer mais produtos e assim a gente ganha mais dinheiro. Mais um amigo aqui também, ó. O negócio vai ficar grande, galera. Nós temos mais produtos para vender do que fãs para comprar, né? Deixa eu ir lá, galera, fazer mais um show, que o show já tá valendo milão de volta, ó. Vambora. Não posso nem tirar folga. Tem que fazer show todo dia, toda noite, para ganhar mais dinheiro. Afinal de contas, para juntar 5 milhões, para falar com o meu pai, vai demorar bastante, né? Aí o que eu posso fazer também é investir todo o dinheirinho que eu tiver, galera, nas melhorias aqui. Eu tenho 1.500, eu posso... Como eu tenho bastante gente trabalhando lá na parte dos produtos, eu vou investir tudo aqui, ó. Porque as vendas vão dar mais retorno. Aí, só que agora eu já não posso fazer melhoria nenhuma, né? Porque acabou o meu dinheirinho ali também, ó. Bora trabalhar mais, pessoal. Já temos tantos fãs que o show não é feito mais na frente da casa. Agora é feito lá no jardim, na parte de trás. A música está boa, a plateia está grande, os lucros só estão aumentando. Nosso futuro é brilhante, pessoal. Fiz uma pequena comprinha ali, galera, que por 60 minutos eu vou ganhar duas vezes o valor do dinheiro. Então, quer dizer que eu tenho que trabalhar cada vez mais para aproveitar. Pô, Julinha! Você está dormindo, minha querida. Como é que acorda ela? Oh! Ah, é o café, galera! Dessa vez, para acordar os funcionários, a gente tem que carregar o café, ó. Aí, carrega o café, aí elas tomam o café, teoricamente. E começa a trabalhar. Dá para trocar essas meias aí delas também, né? Está bem estragadinha já, ó. Mas eu vou contratar aqui mais um funcionário para mexer na parte do marketing. Já não posso contratar mais um porque o dinheiro acabou. Agora aqui... Onde está o meu contrato? Ela está falando. Então, a nossa produtora, Julinha... O braço dela. Olha o jeito que está o braço dela. Ela não trabalha porque não tem contrato. Aí eu recarrego os contratos aqui, ó. E aí ela volta a trabalhar lá, ó. A batidinha, ó. Vai mexendo a cabeça porque ela está gostando da música, né? Muito bom. Opa, temos que recarregar também aqui a parte dos produtos. Senão não tem como fazer camiseta, caneca. O que mais que a gente vende aí, meninas? Sei lá, cara. Se for para vender, pode vender tudo aí, ó. Já lhe expandi. Somente música de qualidade na nossa banda Emo Memo. Os shows estão cada vez melhores. Me arruma um ingresso, Tex. O que? Já tenho mais de 60 mil fãs? Meu amigo. Decorações na garagem. Mais ou menos. Mais ou menos. O que é isso aqui? Caneca de monstro? Ah, não. É do energético lá, ó. Beleza. Agora, pôster motivacional. Que legal. Gostei dos pôsteres, hein? Aqui. Não, 999 milhões de fãs. Você está brincando, né? Gaming Setup. Aqui, beleza. Agora temos aqui um pôster de 80 mil fãs. Eu não tenho ainda. Contratar mais um amigo para fazer produtos, ó. Beleza. Para esse lado aqui, a Julinha voltou a reclamar que não tinha contrato. Agora você tem um contrato, minha querida. Mais um amiguinho para fazer a produção de música, beleza. Precisamos de mais café, porque olha a nossa equipe ali, pessoal. Todo mundo dormindo só porque acabou o café. Voltar a trabalhar aí, minhas queridas. Obrigado. Tive que fazer um investimento aqui, pessoal. Fiz uma compra de uma pessoa para ficar reestocando café, produtos e também novos contratos. Agora eu quero ver cadê esse... Cadê a pessoa que eu contratei, meu? Só falta ela ter dado cano no trabalho. Não apareceu para trabalhar ainda, não? Ou será que é uma coisa assim invisível? Eu não vejo o funcionário que faz isso. Eu sei que está acabando o café. Ah, não. Mas daí voltou, pessoal. Ele volta automático, ó. Para 30. A mesma coisa acontece com os contratos aqui, ó. Está em 20. Aqui está em 49, 48. Vai diminuindo. Depois, ó. Daí sobe sozinho para 50. Beleza. Nada mal. Não vou reclamar, não. Aí, outra coisa que eu queria mostrar para vocês, pessoal, é que agora o nosso show aqui não é mais no fundo do quintal, não. Então, deixa eu mostrar para vocês. Tivemos que alugar um local... Meu Deus. Olha como está rápido aqui. Vai ficando mais difícil, pessoal. Só que também dá bem mais dinheiro, né? Errou! Olha o tanto de gente que está assistindo o meu show. Aí eu pego e erro a música bem na frente de todo mundo, né? É uma música boa, né, cara? Só com esse show nós ganhamos aqui mais 49 mil fãs. É muita gente. É muita gente mesmo. Vou reinvestir todo o meu dinheirinho aqui. Não quero nem saber. Estou pronto, galera, para fazer mais um show. Já estou aqui com 299 mil fãs. Agora o meu amigo aqui, o Ryder, esse amigão aqui, ó, ele já tem 7 milhões de fãs, meu amigo. Ele é um cara muito famoso no universo das músicas emo. Vamos embora. Olha onde é que eu estou fazendo o show, pessoal. Meu Deus, está muito rápido, cara. Estou fazendo o show já em casamento, em formatura da faculdade, formatura da quinta série. Tudo que é lugar, está ficando mais difícil, pessoal. Aguenta firme aí, Tex. Boa. Conseguimos mais 400 mil fãs, só com esse show aqui. Agora, com todo esse número de fãs aqui, eu posso desbloquear algumas coisas, eu acho. Por exemplo, aqui, ó, decorações, que é de 50 mil fãs. Olha que bonito o coração ali, ó. O que é isso aqui? Uma mesinha aqui com algumas coisas, ó. Eu acho que são presentes de fãs, eu acho, né? Deve ser. E aí, galerinha, como é que está a produção de produtos aí? Está tudo de vento em popa? Espero que sim. Contratar mais amigos, é lógico, eu tenho bastante dinheiro. Um pôster. O nome do item é pôster bonitinho. Nessa sala aqui... Ah, dá para expandir ainda. Ah, vamos embora. Área de descanso. Área de descanso, poderia colocar um sofá, né? Mas não, colocamos colchonetes. Contratar amigos aqui também. 100 mil fãs, eu tenho. Nós temos algum patch aqui no estúdio? Eu não sabia, não. Contratar mais amigos por 10 mil, beleza. Contratar mais amigos por 15 mil, nada mal. Mais amigos por 22 mil. Quanto mais amigos, mais produtos. Mais produtos, mais dinheiro. Desse lado aqui. Prêmios musicais, galera. Olha isso. Ganhamos o Grammy brasileiro, Grammy mundial, Grammy universal. Agora desse lado. Aqui, ó. Alguns pôsteres também. Mais amigos. Estou quase completando, pessoal. Tudo que eu podia... Ah, não. Dá para expandir o marketing. Dá para expandir aqui, ó. Vamos contratar todo mundo. Estou com bastante dinheiro. Aqui, cabe mais amigos. Cabe mais um aqui. Cadê o botão vermelho? Aqui, ó. Show. O Green Day eu gosto também. Eu gosto, mas eu não sabia que era banda emo, é? Para quem viu o nosso começo, não é, pessoal? O meu show já está valendo 47 mil. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. O cenário toda vez muda. Arrebenta, Tex. Ó, que lugar bonito, cara. Vamos embora. Olha o quanto a gente está me assistindo. Mas que é na praia, galera. Show na praia. Que massa. Passei vergonha na frente de todos os meus fãs aqui, galera. No show na praia, mas tudo bem. Errar é humano. Mais 289 mil fãs só nesse show aqui. O negócio está rendendo. Aí, o que eu estou fazendo, pessoal? Eu espero um pouco, como eu tenho vários upgrades, né? E também muitos amigos me ajudando, o dinheiro do show aqui, o retorno do show vai aumentando aos poucos. Então, eu espero. Enquanto isso, eu vou fazendo outras coisas. Por exemplo, aqui, ó. Eu posso gastar 150 mil para fazer um tour em Las Vegas, mas daí o meu retorno vai ser maior, ó. Qualidade dos produtos também. Melhor marketing, né? Aqui, esse aqui já não dá mais. Hora de fazer mais um show aqui, pessoal. Barato, hein? Só por 20 mil. Esse aqui é uma promoção para os contratantes. Ó. Ó, um lugar diferentão já de volta. Aí, eu percebo que quanto mais vale o show, mais rápido ficam as notas musicais. Porque a recompensa é maior, né? Então, ele me exige um esforço maior. Faz sentido. Não errei nem uma, eu acho. Errei. Sabe o que eu falei? Diz que dá contar vantagem antes da hora, né? Beleza, arrecadei uma grana boa aqui, pessoal. Vamos tentar fazer mais alguns upgrades aqui, ó. Por exemplo, contratar um produtor por 75 mil. Capricha nas músicas aí, viu? TV para os amigos. Ó o Bob Esponja aí, mo. Que legal, cara. Gostei. Nesse momento, pessoal, já tenho mais de 2 milhões na minha conta. Eu já contratei também todos os amigos que eu podia. Não tem como melhorar, ampliar a equipe, né? A única coisa que está faltando são alguns upgrades, porque eu preciso de mais fãs. Por exemplo, esse aqui, ó. 7 milhões. E eu tenho aqui 4.9 milhões, né? Eis que eu estou aqui em um outro servidor, pessoal. Porque eu parei, né? Para jantar. E o meu amigo aqui, que já conseguiu trazer o pai dele de volta, tem o Duolingo na banda. Se fosse eu, eu ficaria super com medo. Eu já tenho mais de 7 milhões de fãs, ó. Conseguimos aqui a... Era Darkness... A fonte Darkness? Era uma coisa assim o nome, né? Dá uma olhada, pessoal, na minha conta bancária. 5 milhões de dinheiros. Chegou o grande momento. Será que eu faço o último show? Talvez. Eu vou é nada. Eu vou é falar com o meu pai mesmo. Por 5 milhões? Certeza que ele vai ficar orgulhoso. Você está pronto para a música hoje à noite? É a nossa maior música ainda. Pera. Era eu falando com a minha mãe aquilo, né? Acho que era. Aí, galera. Estou suando. Morrendo de medo de falar com o meu pai. Vamos ver o que ele vai falar. Ei. Que tal se eu participar do teu próximo show? Ele falou que sim, que sabe tocar guitarra, galera. Olha lá. Está contratado. Papai virou emo agora. Que massa. No próximo show, teremos a participação do papai, ó. Essa música vai para a minha família. Vambora. Vamos lá, ladies and gentlemen. Vambora. Retornamos ao início, pessoal. O show na frente de casa de novo. Ó. Vai, papai. Que orgulho dele. Papai está cantando, galera. Faz de conta que tem a voz dele saindo ali. O pai, errou, papai. Errou. Errou, papai. Olá. Aí eu virei ali o guitarrista, galera. Que massa. Então agora temos eu, a Cris e a Júlia nos instrumentos. Ó, o papai está cantando mesmo. Cara, que legal. Pessoal, não precisa ficar emocionado aí não, beleza? Eu acho que o nome dessa música aqui é My Mistakes, é Meus Erros. Cabe bem em você, hein, papai? Essa música veio a calhar mesmo. Que emocionante. Acabou, galera. O nosso último show da banda Emo Memo. E a galera vai à loucura. Indo para casa. Será que vai ter mais uma cutscene, ó? Sinto muito, eu peguei pesado com você. É apenas que isso era o meu sonho. E eu nunca consegui. E eu achei que você iria terminar assim como eu. Ó. Que massa, galera. Ele não queria que eu me frustrasse, né? Então ele diz assim, ele me entende. E aí acabou, galera. Nossa aventura. Mano, muito legal. Mas então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa banda Emo Memo. A nossa aventura aqui no Roblox. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Se gostaram, não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Compartilha aí com seus amigos nas redes sociais. E também, se puderem aí, deixar uma salva de palmas nos comentários. Para a nossa banda, eu agradeço. As meninas ali atrás, ó. Vão ficar super felizes. Assim como o meu papai também. Valeu, galera. Tchau, tchau.